Oiê, eu sou a Sam Peixoto, estou aqui de novo jogando Iron Avenger No Limit Esse jogo que é bem simples, mas é também outro jogo viciante Antes de começar, vou pedir para você deixar o seu like, que ajuda bastante Vou jogar com essa armadura aqui, tem outras massas aqui também, sabe? Mas eu vou juntar grana para poder comprar elas Jogar na pista Traffic mesmo, porque né Prender os controles e tal Tentar pegar o máximo de moedinha né, porque aí eu posso atualizar e comprar as outras armaduras e tal Fica muito massa Olha que massa Voei bem alto hein, nossa Ó nível 4, acho que agora eu passei do... do... do meu... da minha pontuação normal né, né? Ai, parece que vai ficando mais rápido, caramba Nossa, mas eu já passei o meu limite né, então... ó... eu passei o meu limite e não foi ruim não cara Consegui chegar até um pouco mais a frente aí do nível 4 né Ó... já liberou aqui, tem grana suficiente para comprar a armadura, tô decidindo aqui qual Essa é massa né cara? Vou deixar vocês decidirem, comentem aí... é... a que vocês acham mais massa E vamos ver aí na opinião de vocês qual armadura que fica legal Eu quero comprar todas né, mas... vamos ver o que acontece aí nos comentários e até a próxima gameplay E aí E aí E aí Tchau, tchau.